O mano te convocou, talvez cê tá com o popô O mano te convocou, talvez cê tá com o popô É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapô Vai tomar vapo do vapô Vai tomar vapo do vapô O mano te convocou, talvez cê tá com o popô O mano te convocou, talvez cê tá com o popô É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapô O mano te convocou, o mano é sem amor É vapo, vapo no setor Vai tomar vapo do vapo